Uma mulher está sendo procurada pela Polícia Civil de Rolândia e Biporã e Londrina também. Essa senhora aparece praticando vários roubos, principalmente a farmácias aqui na nossa região. Esta mulher que aparece nas imagens e praticou um assalto em uma farmácia aqui na cidade de Rolândia e está sendo procurada pela Polícia Civil. Doutor, e essa mulher suspeita de vários roubos na nossa região? É pelo modo desoperante que a mesma se utiliza, sempre acompanhada também de um elemento do sexo masculino. Este sempre fica na moto para dar a fuga à infratura. E pelo percebido das fotos também que foram já publicadas no município de Londrina, furtos ocorridos naquela cidade, demonstra claramente que a mesma autora que lá está atuando, está atuando aqui também no município de Rolândia. Ela tem uma frieza muito grande quanto ao cometimento do crime. Ela chega bem tranquila, não demonstra nervosismo. Ela é de cara limpa. Aqui, no caso, nós tivemos o roubo de capacete. No entanto, ela tem uma frieza muito grande, como eu disse, e um desprendimento sem igual. Ela chega, faz o assalto, como se estivesse adquirindo uma mercadoria no respectivo estabelecimento, e sai tranquilamente. Por aqui foi um assalto. Em Londrina foram vários, né? É, eu tenho certeza agora com as imagens que vocês irão divulgar. O alcance será grande e, consequentemente, virá alguma informação para nós quanto à identidade desta infratora. E, dessa forma, será responsabilizada. Esse roubo aqui, para você entender, esse roubo aconteceu em Londrina. Eu estou com as imagens da cidade de Ibiporã, de Rolândia, perdão. O rapaz me passou o policial e a gente não conseguiu colocar nessa matéria, que eu acabei confundindo, que não passei. Mas esse roubo aqui aconteceu em Londrina. Essa imagem flagrada aqui foi numa farmácia na Avenida Tiradentes. Ontem à noite teve um roubo também numa outra farmácia, que nem Ibiporã, com o JK. Só que as imagens que a gente vai colocar, vou tentar colocar daqui a pouco, no decorrer do programa, a gente vai trazer as imagens da ação dessa mulher na cidade de Rolândia, que foi ontem, durante a tarde também, início da noite. Então, pelo que a polícia levantou, essa mulher tem praticado vários assaltos na região. Essa foi em Londrina, mas as imagens que eu vou trazer daqui a pouco é sobre o roubo na cidade de Rolândia, tá? Daqui a pouco a gente vai trazer mais detalhes a respeito desse caso.